Eu sei que me quente aponta um cumpo Acrescenta num ponto Estoura-me e o trato na enferma Quando o montinho é assim que leva Puntin, puntin, te acrescenta Pois vida já brata mata A beca me correu hoje na estança Da pis a bola, bata na cancha Puntin, puntin, te acrescenta Pois vida já brata mata A beca me correu hoje na estança Da pis a bola, bata na cancha A beca me correu hoje na estança A beca me correu hoje na banheira Até que a beca me correu hoje na estança A beca me correu hoje na estança Até que a beca me correu hoje na estança A beca me correu hoje na estança A beca me correu hoje na estança E sei que me quente aponta um cumpo Sem peito acrescenta num ponto Um estoura-me e o trato na enferma Quando o montinho é assim que leva E sei que me quente aponta um cumpo Sem peito acrescenta num ponto Um estoura-me e o trato na enferma Quando o montinho é assim que leva Puntinho, puntinho, te acrescenta Pois vida já brata mata A beca me correu hoje na estança Da pis a bola, bata na cancha Puntinho, puntinho, te acrescenta Pois vida já brata mata A beca me correu hoje na estança Da pis a bola, bata na cancha Um vez um zoné era monte Maltado em queira era pacote Mão hoje na banheira minha irmã Soiado, mãe, ele, morte e fé, mal Um vez um zoné era monte Puntado em queira era pacote Mão hoje na banheira minha irmã Soiado, mãe, ele, morte e fé, mal Mão hoje na banheira minha irmã Mão hoje na banheira minha irmã Soiado, mãe, ele, morte e fé, mal Mão hoje na banheira minha irmã Até que ele beijinha e a jovem, e já pinta o bambra mas não.